Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim né, comigo tá tudo bem e hoje eu tô com uma maquininha aqui, um HP 14 que liga e desliga em 1 segundo, esses efeitos são os mais chatos de reparar né, e eu já até desmontei a placa pra adiantar né, e vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo com essa placa. né, detalhadamente a falha da placa né, eu acho que já cheguei já num, num, deixa eu fazer uma pré-análise aqui, eu acho que já cheguei já num, num consenso aqui, num, num diagnóstico né, e vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo com ela né, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês agora a HP 14, tá? Minha gente tá aqui ó, se eu ligar a máquina aqui ó, essa aqui a placa é uma U83, tá? Se eu ligar a placa aqui ó, ela liga e desliga em 1 segundo ó, vocês podem ver, o LED piscando aqui, e desligando né, vocês podem ver aqui na fimétrica também, vai ficar maluca lá, ela derruba a tensão, e não funciona né, o que que temos aqui, tá? Temos, o LED aqui tá aceso né, então significa que, tá parcialmente funcionando o PWM né, a princípio né, e, e, e temos tensões também de 3,5 aparece só em 1 segundo, tá? Devido ao problema que tá tendo, então deixa eu, vou botar aqui a ponteira, ver se consigo pegar no multímetro pra vocês verem, tá? Aqui ó, vou botar aqui pra vocês verem, a tensão sumindo e aparecendo. Deixa eu ver aqui agora, como eu tô, ajustando aqui o, o multímetro. É bastante difícil pegar né, porque agora que agora tem esse detalhe né, porque, eu, eu apertar, e fazer ao mesmo tempo, fica difícil, tá? Não vou conseguir pegar aqui, nem mostrar pra vocês, tá? Mas, o que eu, o que eu, o que eu, o que eu vou falar, o que acontece, é exatamente, é isso que eu vejo, o 3,5 aparece, tá? E some em 1 segundo, tá? E, mas é uma prova que eu falava que o PWM tá passivamente funcionando, que você vai ver que tem 3V que a bateria vai carregar normalmente, ó. Tá vendo? E aqui é a suspensa, a extensão de 3,5, ó. Eu tá aqui ó, é só aparece quando aperta o start, tá vendo? O 3,5 não aparece, aparece quando start, ela aparece e some. Só que eu não vou conseguir apertar aqui e filmar ao mesmo tempo, fica muito difícil, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o problema. Bem, gente, tá aqui o problema, tá? Eu dei um stop aqui no celuloscópio, tá? Eu medi a tensão, a tensão de 3V, o que que ela faz? Ela sobe aqui, tá aqui, 2V de divisão, tá pausada, tá? Eu dei um stop, como eu te falei. Ela sobe a 3V, tá vendo? Quando o desperto start sobe e cai rapidamente, assim, ó. Tá vendo? Como tivesse uma sobrecarga, uma sobretensão e ela cai rápido, tá vendo? Com o risco aqui, ó. Ela cai reto. O que que significa isso? Que tem um consumo excessivo. É o que eu te falei, tem um consumo excessivo. E na linha de 3V. Então, a gente vai, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Então, existe um, pode ser um curto, entendeu? Algo tá consumindo e fazendo a fonte de desarmar. Por isso que ela cai assim rápido. Quando, quando não tem curto, ou nada, ou não sobrecarga, ela faz tipo um Uzinho. Vai fazendo U, ela desliga em U, entendeu? Fazer assim, ó. Como fosse assim, ó. Fazer assim, ó. Tá vendo? Falei assim, ó. Entendeu? E não caiu com uma linha reta. Isso significa que tem uma sobrecarga no, 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 um consumo excessivo no, no circuito. Tá? Vou mostrar aqui a causa pra vocês. Esse, esse transito aqui, é um transito de transferência da linha de 3V. Um dos transitos de transferência da linha de 3V, tá? É um de transferência. Ok? E, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. É o seguinte. Esse lado aqui, é o lado da bobina de 3V. Lado, 3V que gera, né? Da bobina, tá? Você vê aqui que, é o bobina de 3V. Você vê aqui que tá normal, ó. Evistência, tá vendo? E quando você mede o outro lado, o lado do source, você vê que tem zelo. Tá vendo? O que que acontece? O que que acontece então? A tensão chega aqui, 3V. Transfere. Encontra um consumo excessivo. Sobrecarga a fonte. Desarma. Entende que tem algo errado. E desarma a fonte. Então, o curto tá daqui. Do source pra frente. Então, eu vou ver o que que tá com problema aqui. Quem é o problema. Quem é que tá falando isso aqui. O source, né? Do source pra frente, eu vou ver quem é que tá em curto. Se dá pra reparar. E já volto pra mostrar pra vocês. Isso que tá acontecendo. Sobrecarga. Entendeu? A fonte detecta isso. E desarma. E faz aquele gráfico que eu mostrei aqui pra vocês aqui na frente. Tá vendo? Esse gráfico aqui. Então, é isso. Detalhe. Esse lado aqui é o gráfico da bobina. Da linha 3V, tá? Da onde tá a bobina. Do outro lado fica diferente. Só que aí eu vou ter que pedir ajuda do Rafael aqui pra paluzar. Vou mostrar pra vocês. Mas eu não tenho necessidade. Tá com problema a linha. Como eu mostrei pra vocês no multímetro aqui. Tá? Vou então achar o problema e já volto com o resultado. Aqui, gente. Só pra mostrar pra vocês. Vou provando a minha teoria, né? Mostrei na prática pra vocês. Deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês o consumo que tá dando aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Agora tem só 1V. Sobe a 2A, né? Então, eu mostro que tem consumo excessivo na área de transferência de 3V. Uma das áreas que tem mais de uma aqui, tá? Então, eu vou identificar realmente o problema agora e volto aqui pra mostrar o resultado. Então, gente. Tá aqui, ó. O defeito é ficar aqui, ó. Ficar pra sozinho aqui, ó. Você vê que tá todo oxidado, ó. Tá vendo? Vou arrancar ele fora e o problema tá resolvido. A máquina vai voltar a ligar normalmente. Vou botar um outro aqui, né? Se você não tiver comida. E o problema vai ser resolvido. E a máquina vai voltar a funcionar. O defeito tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo oxidado, tudo sujo. Como vocês podem ver aqui, tá? Eu vou dar uma zozinha aqui, ó. Olha lá. Tudo com medo, ó. Então, vamos trocar ele. E o problema vai estar resolvido na placa. Bem, gente. Já tirei o capacitor que tava causando no curto, né? Vou ligar aqui pra você. Acabei de ligar no multímetro. Ligar aqui agora. Liguei. Liguei. Mas aqui pra vocês é o seguinte, ó. Aqui, ó. O curto agora aqui, ó. Já não existe mais, ó. Vou deixar pra vocês. Deixou. Vou botar aqui que o multímetro tá dando problema, né? O multímetro do BF. Agora vai. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Aqui. Apesar de estar dando uma resistência ainda alta, né? Baixa. 22. Vou dar até uma verificada. Né? Mas a máquina já liga, já. Ah, na verdade, tá dando 22 porque o teu cabo tá encaixado, tá? Por if. Falar isso, ó. Vou tirar aqui. Ela vai aumentar automaticamente. Tá? Ó. Desculpa, gente. Aí. 500, ó. Entendeu? É assim. Se eu deixar o cabo encaixado, a eficiência vai... Ela baixa, tá? Isso é normal. Tá? Energizada a placa, né? Encaixar aqui de novo. LED acendeu. O curto já saiu, como eu gostei pra vocês, tá? Desculpa o meu erro, né? Não é mais nada. Eu justifiquei porque tava com a eficiência baixa, né? Porque veio estalar a cabeça na hora, né? Falei, vou ver que tem algo errado aí, mas não é não. É por causa disso aqui mesmo que eu te falei. Tá energizado, né? Vamos ligar aqui agora. Estimulei o zoom, né? Vamos ligar aqui. Ligamos a máquina. Você vê que a máquina já estabilizou. Tá vendo? Ó. Já tá aceso já. Máquina funcionando perfeitamente. Agora, montar, né? Perfeitamente, não posso dar 100% certeza que tem que botar na tela. Ligar HD, tudo, mas tudo indica que ela vai funcionar perfeitamente. Defeitar o capacitor, como eu sei pra vocês, né? Expliquei como eu cheguei no defeito. O legal é como chegar lá, né? Expliquei pra vocês como eu cheguei, né? Então é isso, gente. Vamos montar e finalizar o vídeo pra vocês. Gente, tá aí a máquina funcionando, tá? Ela se tirada ou curta, né? Vocês podem ver que tem uma falha na tela aqui, ó. Tá vendo aqui? É um risco branco. Só que uma tela tá branca. Não dá pra ver, né? Se eu tirar aqui e botar a análise de trabalho, não vou botar a análise de trabalho do cliente, com a HD do cliente, tá? Você vê... Você vê... O risco branco no meio da tela, né? Mas isso aí a gente só descobre... Quando está... Quando está... Quando te liga a máquina, né? Infelizmente, né? Então eu vou acabar de montar aqui e finalizar o vídeo pra vocês. Tá aqui a HP-14 montada, né? Já mostrei então o sistema. Não preciso mais mostrar que é o sistema de novo, né? Só mostrar a configuração pra vocês, ó. Aos 5 de 4ª geração de giga de RAM, né? Tá vendo? A máquina funcionando perfeitamente. Bem, agora é uma HP-14, como eu tinha dito pra vocês, tá? A 24, né? Bem, gente. Então é isso, tá? Mais uma máquina concluída. Tá? Tinha um curto. Mostrei como... Como se despachar o problema, né? O que foi resolvido. E é isso. Se inscreve no canal aí. Se quiser mandar a máquina no link da descrição do vídeo, tá? É... Dê like e faça o comentário. Ok? Então é isso. Mas infelizmente mais uma máquina reparada e o clipe satisfeito, né? Então vamos pra próxima, gente. Valeu. Um abraço. E fui. Tchau. Tchau.